Estátuas e cofres e paredes Pintadas e nem sabe o que acontece Ela se jogou pra janela do quinto andar Nada é fácil de entender Corre agora É só o vento lá fora Quero um colo Fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um homem mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam nota de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não me entendem Mas você não entende Mas você não entende Dizer Você culpa seus pais por todos Você é um desulito São crianças com você Que você vai ser Quando você vai ser E assim Quem foi que disse Que amar é sofrer? Quem foi que disse Que Deus é brasileiro? Que existe ordem no progresso Enquanto a zona corre soltar no congresso Quem foi que disse Que a justiça Darda mas não valha Que se eu não for um bom menino Deus vai castigar Os dias façam menos Aos mesmos seguem os homens Cada dia eu levo um tiro Que sai pela culata Eu não sou ministro Eu não sou magnato Eu sou do povo Eu sou um Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo Eu sou um Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Quem foi que disse Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que a vida começa aos 40? A minha acabou faz tempo, e agora entendo o que é Cada dia eu levo um tiro, e sai pela culata Eu não sou ministro, eu não sou magnata Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Os dias passam novos E os dias passam lentos Cada dia eu levo um tiro, cada dia eu levo um tiro Eu não sou ministro, eu não sou magnata Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém E aqui embaixo as leis são diferentes Segurei, segurei, fica aí Os dias passam novos, cada dia eu levo um tiro, cada dia eu levo um tiro, que sai pela culata Eu não sou ministro, eu sou um zé ninguém Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém Eu sou do povo, 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 eu Depois da última noite de festa Chorando e esperando o amanhecer Amanhecer Coisas aconteciam com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando o amanhecer Amanhecer Às vezes peço a ele que vá embora Que vá embora Oh, Camila Oh, Camila 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 Oh, Camila A lembrança do silêncio Daquelas tardes Daquelas tardes A vergonha do espelho Daquelas marcas Daquelas marcas Havia algo de insano Naqueles olhos Naqueles olhos Olhos insano Oh, Camila Os olhos que passavam o dia A me vigiar A me vigiar Oh, Camila Oh, Camila 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 Oh, Camila 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 É assim que eu via tudo acontecer Camila 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 Oh, Camila 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 Aplausos do céu quero uma chave pra quebrar o seu rei quero tocar no sol na jovem e louco quero uma chance de cantar e ver sem dor sempre estará e ver voltar e trocar mais um mês de quando o seu rei quero um peito voce vc do céu e r de Eu vou ter o meu tempo, eu vou ter o meu tempo 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 Na verdade nada esconde essa minha atividade Talvez escreva um poema No qual pediu teu nome Nem sei se guarda Talvez só telefone Eu me saio Mas nada sai O seu rosto me distrai Como um raio Eu empurro o disfarço Eu empurro o disfarço Eu respiro bem fundo Hoje é de um mundo Mudei construir imagem Mas você me sorriu Mas foi uma coragem Você me envelheceu Oh, 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 oh Sei que devo me vencer e acabar com a humvez Quando eu chego perto tudコ eu não tenho vez Me consola, foi errado o momento, talvez Mas na verdade nada esconde essa minha timidez Eu carrego comigo a grande agonia de pensar em você Todo hora do dia eu carrego comigo a grande agonia Na verdade nada esconde essa minha timidez 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 Eu já sei o que meus olhos vão querer Quando eu te encontrar Impedidos de te ver Vão querer chorar Com o risco incontido Perdido em algum lugar Felicidade que transborda Parece não querer parar Não quer parar Não vai parar Eu já sei o que meus olhos vão querer Quando eu te encontrar Olhados de prazer Vão querer beijar O que da vida não se cansa De me apresentar Por ser lugar comum Deixamos de risco arrasar De demonstrar Mas nunca me disseram O que devo fazer Quando a saudade acorda Da beleza que faz viver Mas nunca me disseram Mas nunca me disseram Como devo proceder Chorar, beijar, te abraçar É isso que eu devo fazer É isso que eu quero dizer Jorar, beijar, te abraçar Jorar, beijar, te abraçar Jogar, beijar, te abraçar Jogar, beijar, te abraçar Hoje eu sei o que meus braços vão querer Quando eu te encontrar na forma de você Quando eu te abraçar um abraço apertado Pra você não me escapar Se você foge me faz crer que o mundo pode acabar Vai acabar Mas nunca me disseram o que devo fazer Quando a saudade acorda A beleza que faz viver Mas nunca me disseram como devo proceder Jogar, beijar, te abraçar É isso que eu devo fazer É isso que eu quero dizer Chorar, beijar, te abraçar Chorar, beijar, te abraçar Chorar, beijar, te abraçar Chorar, beijar, te abraçar Oh, yeah Chorar, beijar, te abraçar Meu caminho é cada amanhã Não procure saber onde estou Meu destino Meu destino não é de ninguém E eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se meu corpo me acessou Minha mente me acessou Mas chave, chave Chave, chave Chave, chave Se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros da alma Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Minha mente viraria sol Mas chave, chave Chave, chave Chave, chave Chave, chave Se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover E fizesse parar de chover Nos primeiros erros da alma Meu corpo viraria sol Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Minha mente viraria sol Mas chave, chave Chave, chave Chave, chave Meu corpo viraria sal Minha mente viraria Mas a chave, chave Chave, chave Meu corpo viraria sal Minha mente viraria sal Mas a chave, chave Chave, chave Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar Uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sei me virar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar É um grande prazer estar aqui Fazendo parte dessa super festa Muito obrigado a todos que vieram também Da cidade vizinha, cidade mais próxima Cidade longínquo, não importa Hoje vocês estão aqui essa noite A gente sabe que a programação está super bonita E que já veio muita gente legal Muita gente boa pra vir também Mas hoje, quem comanda aqui é o biquíni Ok? É o nome de rock and roll Gente, muitíssimo obrigado Acima de tudo Por nossas músicas fazerem parte da trilha sonora Da vida de vocês, valeu mesmo, viu? Tudo bem quando termina bem E os seus olhos, e os seus olhos não estão a luz d'água Mas eu sei que no coração ficaram muitas palavras Um vocabulário inteiro de ilusão Tudo que viseja, também pode agonizar E perder seu brilho em poucas semanas Semanas E não podemos evitar que a vida Trabalhe com o seu relógio invisível Tirando o tempo de tudo E referecer Meu Deus! É impossível, é impossível esquecer O que viver É impossível esquecer O que sentir Vivo Mas tudo que morre Fica vivo Na alcança Como é difícil viver Carregando um cemitério na cabeça Mas eu sei que no coração Mas eu sei que no coração Mas eu sei que no coração Vai dizer que no coração Vai dizer que no coração Eu preciso o quê? Eu preciso dizer a verdade Qual é a verdade, Deus? É impossível, é impossível dizer Você é impossível É impossível dizer o que viver Mas eu sei que não é impossível dizer Mas eu sei que no coração Eu preciso dizer que no coração Vai dizer que no coração Queroz mais difícil É impossível Não precisa não me esqueça Antes que eu me esqueça Antes que eu me esqueça Eu preciso dizer a verdade É impossível, é impossível esquecer você É impossível esquecer o que me vi É impossível esquecer o que senti É impossível, é impossível É impossível esquecer você É impossível esquecer o que me vi É impossível, eu quero desistir É impossível, impossível Desce o que você não te ver É impossível, eu quero desistir Desce o que você não te ver E com o que você não te sentir A CIDADE NO BRASIL 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 Quando tá escuro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje é o dia Eu quase posso jogar o silêncio Acabar, vaciar Só as coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Tudo que vai Deixar o rosto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os tempos Deixar a memória Eu nem me lembro Salas e quadros Somem sem deixar vestígio Seu rosto em pedaços Misturado com o que não sou Do que eu sentia Eu lembro dos filmes Que eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Tudo que vai Deixar o rosto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os tempos Deixar a memória Eu nem me lembro mais Fica o rosto Fica as fotos Quanto tempo faz Mas fica um tempo Fica a memória Eu nem me lembro mais Quanto tempo Eu já nem sei Mas o que é meu Nem quando Nem onde Nem onde O que vai Deixar o rosto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os tempos Deixar a memória Eu nem me lembro mais Deixar o rosto Deixar as fotos Quanto tempo faz Deixar os tempos Deixar a memória Eu nem me lembro mais 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 A folha do calendário, o trabalho pra ganhar o salário Mas daqui a um mês, quando você voltar A lua vai tá cheia, e no mesmo lugar Se eu pudesse escolher outra forma de ser Eu seria você E a saudade em mim agora Quanto tempo será que demora? Um mês pra passar Ser campeão da Copa do Mundo Um dia em Saturn Pra criança que não sabe contar Vai levar um tempão Mas daqui a um mês, quando você voltar A lua vai tá cheia, e no mesmo lugar Mas daqui a um mês, quando você voltar A lua vai tá cheia, e no mesmo lugar Mas daqui a um mês, quando você voltar A lua vai tá cheia, e no mesmo lugar Vamos tocar o tempo perdido que a gente sabe A gente vai tocar uma conhecida Vocês estão pedindo sucessos, a gente não ensaiou sucessos Vamos ter perdido A lua vai tá cheia, e no mesmo lugar Todos os dias, quando acordam Não tenho mais o tempo que passou Eu estou dentro do mundo Eu estou dentro do mundo Todos os dias, antes de morrer Eu esqueço como foi o dia Sempre em frente Sempre em frente Não temos tempo a beber Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E tão sério E selvagem 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 Dei em tan tác cơn ngầu Trong mưa bui mang tình về Mưa bui răng mờ các nhóm nhìn xinh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Mưa bui răng mờ các nhóm nhìn xinh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Seus olhos no retrato Fixação, minha solução Fixação, fantasmas no meu parto Fixação, I want to be alone Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Fixação, seus olhos no retrato Fixação, minha assombração Fixação, fantasmas no meu parto Fixação, I want to be alone Pra gostar Digue imagem Seus olhos no catallam Fixação, uma perfeição Me Россinha Uma perfeição Uma perfeição Uma perfeição Importante Um, dois, três e fixação A lua inteira agora é o manto negro O fim das ozes no meu rádio São quatro ciclos do escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estava e veio ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estava e veio ele voltar O tolo teve a noite como a noite vai temer o povo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul A trajetória escapa o risco nu As nuvens queimam o céu, nariz azul Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual Do espaço a solidão é tão normal Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estava e veio ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estava e veio ele voltar O tolo teve a noite como a noite vai temer o povo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul Ararararara Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4